Música Meu Porto Alegre, terra distante Das gauchitas, tão fascinante Tenho saudade, muita saudade Daqueles tempos, da mocidade Um churrasquinho, um pingo pão E no Guaíba, lá no Galpão Oh Medianeira, vai nesta prece A gratidão, e quem não esquece Meu Porto Alegre, terra distante Das gauchitas, tão fascinante Tenho saudade, muita saudade Daqueles tempos, da mocidade Um churrasquinho, um pingo pão E no Guaíba, lá no Galpão Oh Medianeira, vai nesta prece A gratidão, e quem não esquece A gratidão, e quem não esquece A CIDADE NO BRASIL